O governador Tarso Genro recebeu o presidente da Foton ao Marque do Brasil, Luiz Carlos Mendonça de Barros, e executivos da empresa nesta segunda-feira no Palácio Piratini. A reunião de trabalho tratou de aditivo ao protocolo de intenções assinados entre o grupo e o governo do Estado, ampliando o projeto de implantação da montadora chinesa no Rio Grande do Sul. A ampliação da linha repercutirá no aumento do volume de investimentos de produção e de empregos da montadora.